Olha gente, olha essa história absurda, um homem que trabalha em uma empresa terceirizada da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas foi preso ontem, sabe por quê? Depois de ele ter furtado um cilindro de oxigênio de dentro da ambulância do SAMU aqui da cidade, olha só. Um furto foi registrado na terceira delegacia de Polícia Civil na terça-feira, mas a Polícia Civil conseguiu identificar o autor e recuperar o produto subtraído. O que poucos imaginam é que o produto subtraído era um cilindro de oxigênio pertencente a uma ambulância do SAMU. Um homem de aproximadamente 25 anos que trabalha em uma empresa prestadora de serviço para o município de Três Lagoas aproveitou o momento da troca de turno dos socorristas do SAMU para subtrair um cilindro portátil de oxigênio, igual esse que você está vendo na imagem. O cilindro utilizado para ofertar oxigênio para pacientes em estado grave foi subtraído pelo funcionário que jogou o cilindro em um mato que está no fundo da unidade, esperou anoitecer e levou o produto embora. Segundo ele, iria vender o material para levantar um dinheiro. Ao ser questionado, o rapaz devolveu o cilindro, disse que estava na casa dele. A identificação do autor foi possível por conta de imagens de circuito interno que identificaram o autor do furto. Por sorte, os socorristas descobriram o furto a tempo de repor outro cilindro dentro da ambulância, já que rotineiramente os cilindros de oxigênio são necessários para ofertar oxigênio para pacientes em estado grave. Agora, o rapaz responderá pelo crime de furto qualificado. A polícia civil continua investigando casos. É, quem será que ia fazer? É vender, né? E eu sempre falo, tem que prender o ladrão, mas também quem tem que comprar, quem está comprando, né? Quem está receptando esses produtos furtados, né? Poxa vida, roubar um cilindro de oxigênio, amigão. Você não pensou como que poderia fazer falta, por exemplo, para os pacientes nos atendimentos do SAMU? Poxa vida, você não consegue ter o mínimo de consciência, de compaixão com as pessoas que precisam? Pô, eu tenho vergonha na cara, né? Está precisando, está... Primeiro que já está trabalhando, né? Trabalhava, pelo menos, porque acredito que depois dessa sacanagem aí a empresa vai te dar um belo de um pé na bunda. Mas você não tem o mínimo de compaixão, de raciocínio, de pensar nas pessoas que precisam do atendimento do SAMU e que isso aí é mais que um item que você vai vender por, sei lá, por 10zão, por 15zão, 20zão, não sei quanto você vai pedir nisso. Isso aí é um item que pode salvar vidas, principalmente no momento que a gente está delicado pra caramba por causa da Covid-19. Caramba, mano! Que cabeça que você tem, né, meu? Cabeça de jirico! Sacanagem, hein?